Música Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte galera, estamos de volta aqui na Master Liga O Moapet número 4 E vamos dar continuidade a nossa série Galera, antes de começar aqui, deixa eu falar uma coisa pra vocês mano Teve 3 jogos aqui que eu joguei Eu tentei gravar 2 vezes esse vídeo Mas isso não adiantou, os dados corromperam Eu não consegui editar ele, beleza? Porém, aqui eles destruíram o Corinthians por 2x0 E o time reserva fez a festa nesse jogo mano E outra coisa né Eu tava por causa disso né Justamente porque os dados estavam corrompendo Eu não tava conseguindo gravar a Master Liga pra vocês E o PC tava com problema de tá usando muito o HD Do jeito oculto né Do jeito que os programas estavam usando De uma forma oculta no HD E eu não tava conseguindo quase fazer nada no meu PC né Mas agora ele deu uma melhorada aí O Windows dele atualizou E consegui dar uma melhorada aí Bom, estamos aqui em momento de negociação Mas não podemos comprar ninguém Porque estamos sem dinheiro né Estamos sem dinheiro cara E até agora não recebemos a proposta aqui do Gavilã Vou tentar vender ele A gente ganha um dinheirinho cara Porém o Gavilã tava jogando bem demais cara Não queria vender ele não Fiorentina, Hamburgo E o Borussia Mönchengladbach Mas acho que é preciso se não A gente ia ficar na merda aí Sempre com dinheiro baixo né A gente precisa vender um jogador aí Pra gente Tá com um dinheirinho pra ver se a gente consegue contratar alguém Vendido então o Gavilã Vamos ver se dá pra contratar algum jogador aí Acho que ele jogou no Real Bet nessa época Se eu não me engano Ou não é Inter ainda Não sei Tem o Luiz Iuzinho Tem o Ricardo Oliveira aqui ó Na época era novo né Deixa eu ver Tinha 25 anos Pé esquerda ele mesmo Sim, Ah Galhardo E o Renato aqui ó A galera me pediu pra contratar aí o Como é o nome dele cara Petkovic né O mito Petkovic Será que vai dar cara Ele não tá aparecendo nessa lista aqui de jogadores Pela abertura de negociação não né cara Vamos ver aqui pela Pontuação atual Se bem que aqui tá aparecendo mais jogadores que atuam no Brasil Do que os jogadores que Atuam lá fora né Petkovic não sei se ele era lá de fora né Galera achei ele aqui Petkovic Será que vai dar pra comprar ele véi Deixa eu ver É jogador extra né Bom 3 mil de transferência e 404 Mano Se a gente conseguir contratar aí o Petkovic vai ficar muito feliz cara Restaurando o Flamengo aí junto com as estrelas né Que realmente conseguiram levantar o Flamengo Bom vamos colocar isso daí Fazer oferta Tomara que ele aceite Não dá pra contratar mais ninguém agora Vocês viram ali né Que apagaram os nomes Justamente porque eu estou sem dinheiro Mas vamos lá A venda do gavilão Será que o Petkovic veio? Não não veio Hum Vamos tentar oferecer aí Com mais contratos Bom não dá pra botar mais anos de contrato né Porém Vou ter que oferecer mais dinheiro então cara Vou botar 700 de salário dele E vou ter que colocar alguém pra Pra estar disponível né Vou deixar aqui disponível o Romo Adicionar a lista de dispensa Vou botar aqui o Eder também Não uso muito Jogadores assim um pouquinho mais velhos Vou botar tirano né O Egidio não uso muito Vou botar aqui a lista também Deu o mole que eu dei Que eu botei muito tarde né Os caras na lista Mas vamos ver aí Espero que o Petkovic venha agora cara Cara não veio Mas veio oferta pelo Souza, Eder e Gil de Romulo Cara tá difícil hein mano Será que eu contrato o Vagnelov Agora tem foto que eu vou cair para os jogadores Porque o Petkovic pelo visto não vai vindo Comprar o Ronaldinho então nem pensar né galera Olha só o preço dele Posso até comprar mas não hoje O cara quer 16k mano 16k de pontos O salário deles é o preço que eu pagaria Por preferência de qualquer outro jogador né Não dá mano O Ronaldinho é muito caro Ó vamos atrás de um jogador aí cara Hoje a gente tem o Rafael Sobbs tá Vamos ver se ele vai vir na próxima negociação Já vendi os outros jogadores também Só deixei o Souza Queria agora um meio campo velho Vamos ver se a gente consegue Não tem nenhum jogador livre né Então A gente consegue um meio campo aí A pessoa agora tá o Beckham velho Beckham tá aqui de fora 9k Fiz oferta velho Só de ousadia fiz oferta mano Bom Beckham claro é óbvio que eu não Que não ia conseguir mesmo mas Consegui vender o Éder, Egidio, Romulo E o Rafael Sobbs veio com sucesso Agora querem o Bina e o Christian O Christian quer fazer troca né O Bina nunca que eu vou vender Acho que é Juventus que quer né Na verdade é o Vanderbremi né Estou Na verdade nem botei o Bina Para a lista de transferência Estou oferecendo menos do que ele vale Então Vou ter que recusar mano Não agora eu quero Trocar o Christian pelo Querem trocar pelo Pessuto mano Não conheço esse cara É um zagueiro E querem dar aí mais 724 de transferência E querem que eu pague 553 de salário né Não sei se vai valer a pena não Se bem que a gente tá precisando de zagueiro Ou não Não acho que melhor não cara Esse cara já é velho também Já tem 35 anos Não vai valer a pena não Deixa ele quieto aí Rafael Sobbs chegando no time Mais um atacante aí Para ajudar o Flamengo Nessa segunda divisão aí Bom vamos avançar então cara Acho que não Deixa eu ver Não tem nada ninguém Mas nem é para comprar Vamos guardar esse dinheiro aí Para a futura chegada De quem sabe Ronaldinho Wagner Love E entre outros jogadores Que estão prestes a contratar Bom fim De época de transferência Agora vamos enfrentar Figueirense Em nossa primeira partida de hoje Estamos em primeiro lugar ainda Segurando a nossa liderança E vai começar o segundo turno agora Vamos lá Beleza partiu O jogo contra o Figueirense Bugou o uniforme mano Figueirense estava de preto E veio de branco Agora vai confundir um pouquinho Olha o Souza Bateu na trave Que isso Primeiro ataque do Flamengo aí Chute da meia lua Pancada hein Olha o Jonathan de fora da área Quase buscando o ângulo velho Vou chutasse hein Se vai seria um gol antológico Quem sabe o melhor gol Dessa Master League até agora Olha o Souza Brigou por ela Tocou para o Obina E está lá mano Finalmente o primeiro gol Tanto o Martelar Boa jogada do Souza Obina Desencantando hein Fazendo tempinho já Quando faz gol E está aí mano 1x0 Fora de casa contra o Figueirense Bela jogada do Souza Repetindo Renato Augusto Bateu mesmo que a gente Na frente Sobra do Ibsen Isolou Isolou não Passou perto até Devia ter sido um pouquinho menos Cara Avisamento Olha Quase o Souza chegando Tem sobra Lebsen Ibsen de fora da área Travou Olha só mano Achei que essa bola ia entrar Bela jogada do Flamengo É falta em cima do Obina Reto Augusto Daí mesmo hein Enchendo a metade Bateu Está muito longe Olha a primeira chegada Da Figueira Driblou o goleiro E está lá Figueirense chegando A empate 1x1 É gol do Alexandre E o primeiro turno Foi assim mesmo Primeira partida Da Master League Foi contra o Figueirense também Foi um jogo bem acirrado E está lá Belo gol 1x1 Caraca galera Bizarro Olha só onde foi a falta A bola quase saindo Praticamente saiu né Primeira vez que eu vejo isso Falta fora de campo Se fosse gol Eu ia bater neurose Aqui Olha o Cleberson De fora da área No meio do gol Olha o Ibson De fora da área Muito perto Cara O Ibson está soltando Um chute cabuloso De fora da área Sobeu para o Cleberson Sobeu para o Souza Caraca Nossa Será que é o Cleberson Olha o Bina Vai fazer o segundo Muito para fora O chute Olha o Ibson Para fazer O Bina Não marcou o pênalti Preferiu deixar o jogo Continuar Lá vem mais Flamengo Diona está boa Jogada para o Bina Agora vai fazer Agora vai fazer Eita lá mano No cantinho Giro de corpo Ali em cima Dois adversários Passou o Liso Depois E está aí mano De novo a liderança Do placar Dois a um Em cima da Figueira Olha o Bina Olha o passo Passou o Bina Cruzamento O cara Consigo tomar a frente Ainda É muito esquisito Esse cabeceio Olha o Alexandre Chegando Contra-ataque Vai bater para o gol Não Bateu Bateu Faz a defesa Vamos lá Escanteio Para Figueira É que vão conseguir ABC A estreia dele Vamos ver como ele vai se comportar Olha o Bina Olha a Figueira chegando no finalzinho galera Acréscimo já Eles estão chegando Tira ele aí O Alexandre Autor do gol Buscando Luciano Boa Bruno Defesa segura Vai acabar a partida E está aí mano Mais uma vitória do Flamengo Dois a um Jogo difícil Mas o que importa é a vitória Bela partida Beleza Agora vamos enfrentar o Santa Cruz Que está com a mesma numeração de pontos Que a gente A gente só está ganhando um saldo de gols mesmo Eles estão com o mesmo número de vitórias Mesmo número de derrotas Está bem acirrado Está bem acirrado Já vi que pelo menos vai ser a disputa entre Santa Cruz e Flamengo Vai ficar em primeiro ali Porque eu acho Eu acho Que vai dar Santa Cruz e Flamengo Na primeira divisão A não ser que o Corinthians comece a reagir Vamos lá Vamos poupar alguns jogadores aqui Beleza Vamos lá então De novo Fora de casa Agora com o de Santa Cruz Espero que o Flamengo passe uma boa partida de novo Olha o Ibsen Estava nem levando fé De que ele cabeceasse O cara também nem pulou Pulando baixinho Olha o Souza de cabeça Ué Goleiro frangou Que isso Frangou Feio E está lá mano A gol do Souza Assistência do Juan 1 a 0 Eita um gol feio mano Entende não A Chiva que meio que atrapalhou um pouco Também Ó Caraca Ele só reagiu depois que a bola passou Deixou que a bola ia vir na mão dele E está lá O que que foi menor do que ele pensou 1 a 0 Olha o Renato Augusto Agora vai bater de bico Caraca Passou muito perto hein Essa passou perto De novo cruzamento Rua para o Souza Acabecear O cara conseguiu Tomar frente Sobra Obina de fora da área Bateu Sobrou para o Souza E está lá Mais um do Souza mano 2 a 0 Souza oportunista pra caramba hoje hein Olha lá Primeiro foi a falha do goleiro Agora foi meio que a falha do goleiro também né Espalmou meio Fisito ali E queria encaixar na verdade né Ele espalmou A bola sobrou e o goleiro não conseguiu Encaixar duas vezes Em dois tempos E está lá mano O Souza aproveitou de novo 2 a 0 Ih rapaz Fizeram a falta ali Souza está sentindo Tomara que ele não Fique fora né cara Vamos ver Vamos ver Se vai levantar ou se ele vai para a maca Não é foi para a maca Olha o Bina de cabeça E o Souza vai voltar galera Mostrou a setinha ali Souza Está a 100% hein Está a 100% hein Só cruzamento para o Bina Belo cruzamento O cabeceio foi Fraquinho hein Caraca estão pegando o Souza mesmo Já é a segunda vez já Esse cara está se lesionando aí Bom tirei o Bina Não está fazendo uma boa partida E também Aproveitar o Rafael Sobos aí né Vamos ver como que ele vai Jogar Com mais minutos em campo Vai mexer de novo Olha os caras chegando Tira daí Boa zaga O Ano tentou dominar ali Mas a gente estava fora Vamos passar o Pernato Augusto A minha subida do Flamengo Rafael Sobos bateu de primeira Um pouquinho por cima do gol cara Olha só Belo passe Quase a finalização entra hein Olha o Santa Cruz chegando Batida no cantinho Usem brick Quase foi hein Ó Pegou uma curva Esquisita ali hein Olha a falta de uma zona muito boa Para o Renato Augusto bater hein E vai ele mesmo na boa O goleiro espalhou para cima Caraca a bola foi um pouquinho no meio do gol Se vai no cantinho O cara vai para o goleiro pegar Olha só que tabelinha Quase saiu a tabelinha Rafael Sobos e Sousa Vai acabar o jogo Vamos acréscimo já Jogou muito bem hoje não Mas aproveitamos oportunidades Perdi menos O ataque funcionou muito bem quando precisou mesmo A defesa também foi ótima Contraizou quase todo o ataque deles Vai acabar mano Aí 2 a 0 Estamos nos afastando cada vez mais do segundo lugar E garantindo cada vez mais nossa vaga aí Na primeira divisão Bom galera então eu estou ficando por aqui Espero sinceramente que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like favorito E você que não é inscrito no canal Já deixa a sua inscrição aí Porque o conteúdo aqui é só disso De Play 2 Das antigas Beleza Bom O próximo vídeo tem um jogo contra o Paraná Que vai ser aí Pela Copa da segunda divisão O jogo de ida e volta Podemos encarar o Santa Cruz na final né cara O Corinthians foi eliminado para quem Nem fiquei sabendo Isso aí Eliminação do Corinthians aí E para o Figueirense Caraca O Figueirense foi bem Eles jogam bem mesmo Bom Estão capazes de enfrentar o Figueirense Então Na final Já que o do Corinthians Que joga muito bem no resultado do simulado Bom Então é isso Quase acabando a temporada Só mais dois vídeos E a temporada vai acabar Então é isso Muito obrigado Quem assistiu até agora Valeu Falou E Até a próxima Fui galera Tchau Tchau